Olha aqui, mais uma vez, a vela, a colagem, essa está bem demarcada aqui, a influência do cubismo, muito forte mesmo, a luminosidade, isso é muito interessante, você ter essa liberdade para compor o trabalho, o que é esta bola, o que é esta bola, você não tem resposta para isso. Porém, não podemos dizer que é um trabalho abstrato, certo? Aqui fala vinil, não fala colagem, mas eu tenho a impressão que isso aqui foi uma colagem. O que é, assim, a gente já está entendendo, não dá para dizer que é um abstrato, temos uma vela ali, temos um texto indicando uma carta, uma dedicatória, o que quer que seja, então isso aí por si só já configura figurativo e não abstrato. Mas o que é, então, essa bola? O que é essa bola? O que é essa mancha aqui? Não sabemos e nem vamos saber. É o momento do quadro. Isso não define absolutamente, ah, mas então esse quadro, ele tem momentos abstratos e momentos figurativos? Não, se ele tem um momento figurativo e o quadro é uma integração, é um todo, né? Então, você não pode falar que isso aqui é uma abstração. Isso é um quadro figurativo com influências no cubismo sintético. Então, vamos dar um zoom aqui para a gente ver ele bem, gosto de ver de perto, assim, às vezes, sabe? As manchas, olha só que linda isso. Que trabalho primoroso, né? Muito primoroso. É o grafismo na sua, olha só essa transparência que ele consegue, é muito interessante. Esses elementos aqui, que lembram uma escrivaninha, né? Lembram um elemento tridimensional, sutilmente sugerido aqui, né? Uma sutil perspectiva, né? Realmente... Beleza! Beleza! A CIDADE NO BRASIL